Olá, direto do campo para a sua casa. No Repórter Canção Nova você vai conhecer a primeira cidade do país com endereço digital na roça. Isso mesmo. Nem só de política se faz o Distrito Federal. A produção agrícola no coração do Brasil tem se destacado nacionalmente. Vamos falar de estiagem, safra do arroz, do milho, da uva, da agricultura familiar. Conheça os jovens que estudam mais para continuar no trabalho rural. É do campo, é da roça, é o agronegócio do Repórter Canção Nova. Muita gente conhece Brasília apenas por causa da política. Mas você sabia que no coração do Brasil tem produção agrícola? Isso mesmo. Veja na reportagem de Camila Castro. A capital do país vai muito além da política. O setor agrícola, por exemplo, também não para. A produção em terras rurais tem sido uma surpresa boa nos últimos anos. E mesmo em tempos de pandemia, o setor agrícola não perdeu a força. Foi a única área que registrou alta em 2020. Cresceu 2%. Já o PIB brasileiro teve queda de 4,1%. E a indústria caiu 3,5%. Geralmente o agronegócio correspondia entre 20% a 21% do produto interno bruto. E ela subiu 9 pontos percentuais no seu setor, que representou praticamente 25% da participação do agronegócio no produto interno bruto. Então foi um dos setores que mais alavancou. Ele não sofreu medidas restritivas, pois ele está ligado diretamente ao abastecimento do mercado interno e externo. Isso nos favoreceu muito o setor, além da demanda externa. Segundo dados do IBGE, o Distrito Federal tem uma produtividade agrícola acima da média em várias culturas. Em alguns casos, a produção por hectare chega a ser o dobro se comparado a outros estados brasileiros. Os grãos têm peso grande na balança comercial. A produtividade no DF é a maior em comparação com a média do país e até com Mato Grosso, o maior produtor do Brasil. Na capital do país, os produtores devem colher mais de 3 mil quilos por hectare na safra deste ano. A proximidade com os centros de pesquisa e a presença da empresa de assistência técnica e extensão rural do Distrito Federal, a Emater, contribuem para o crescimento. Estamos conseguindo gerar renda, gerar emprego, gerar produção de alimentos para a sociedade. Isso se deve à assistência técnica, que nós temos incentivando, proporcionando e possibilitando que o produtor rural acesse as políticas públicas, tenha assistência técnica, conhecimento tecnológico, acesso ao crédito, acesso a políticas públicas de compras institucionais, acesso a novas formas de comercialização. O Cláudio é produtor rural há mais de 40 anos. Dono de uma propriedade no DF, ele afirma que junto com a alta no setor agrícola, apareceram também outros desafios. Essa safra já de 2020, 2021, que está sendo colhida agora, ela ficou mais cara em função do que os insumos, a sua maioria importados, são atrelados ao dólar. Então, eles ficaram mais caros. No entanto, nem todos os fatores dos custos de produção estão atrelados ao dólar. Por exemplo, mão de obra não está ligada ao dólar, sementes não estão ligadas ao dólar. Muitos serviços dentro da propriedade rural, eles não têm vínculo com o dólar. Então, esses custos que não têm vínculo com o dólar, eles estão trazendo vantagens ao produtor. E segundo os especialistas, a agricultura no Brasil deve crescer ainda mais nos próximos anos. Hoje, com os processos tecnológicos sendo cada vez mais controle de drones, equipamentos operados como a indústria 4.0, então, onde você tem o controle tecnológico, faz com que o setor alavanque mais e aumente cada vez mais a produtividade. Se as expectativas se confirmarem, o Brasil deve ter uma safra maior este ano. A produção de grãos estimada para 2021 alcançou mais um recorde. Arroz, soja e milho são principais produtos que, somados, representam 93,1% do total de grãos produzidos por ano. O mês de fevereiro apontou crescimento de 0,3% em relação a janeiro. 908,4 mil toneladas a mais na produção de cereais, leguminosos e oleaginosos. Essa produção que nós estimamos, de 263,1 milhões de toneladas, ela é 3,5% superior ao obtido em 2020. Feijão e arroz estavam em queda na produção no início do ano. Agora, já equivale ao consumo interno. Para o especialista, os preços devem permanecer os mesmos. Mesmo dando para o consumo interno, eu acredito que a tendência é que esses preços não aumente. Agora, por outro lado, elas não devem cair mais aos níveis que eram no ano passado, no ano normal, sem pandemia, porque o consumo desses produtos aumentou. A liderança na produção é reservada ao milho, um dos principais no consumo humano e animal. A importância para a alimentação do milho é muito maior do que a soja. E quando nós fazemos uma ração, e esse é o grande forte, o que é forte na constituição da ração, das mais variadas rações para proteína animal, o peixe, o boi, o frango e o suíno, você usa duas porções de milho e uma porção de soja. O milho e a soja, grãos utilizados na produção de ração, sofreram aumento no ano passado e também afetaram o preço da carne. Esses produtos também são utilizados para a produção de ração e eles interferem no custo de produção do complexo de produção de carnes, principalmente a carne suína e a carne de frango. E como eles são matérias-primas, e se eles estão com preços elevados, com certeza vai influenciar também no preço das carnes, principalmente da carne de suína e da carne de árvore. A expectativa é de mais crescimento na produção de grãos em todo o país. Dentre eles, o milho deve superar a produção. O Brasil se tornou agora exportador, a questão de uns cinco anos atrás, quatro, cinco. Ganhamos o mercado internacional. Então hoje o milho brasileiro não tem para demanda. Nós temos que, com isso, essa grande procura do milho valorizou bastante o nosso produto. Então o milho hoje tem um preço bastante satisfatório, bastante satisfatório, que provocou uma mudança no cenário, na atuação da indústria. Agora, quando o assunto é o arroz, a expectativa da Conab é de uma safra menor. Mas mesmo assim, os produtores do grão estão otimistas com a colheita. Foi dada a largada e a temporada da colheita do arroz começou em quase todo o Brasil. As máquinas não param. Para este ano, na maioria dos estados, a safra deve ser menor que a do ano passado, considerada histórica. Mas ainda assim, a expectativa para 2021 é de boa colheita, principalmente na região sul, onde concentra os maiores produtores do país. Nós temos algumas regiões, principalmente as associações de Santa Catarina, onde algumas tiveram a melhor produtividade de todos os tempos. Vamos esperar agora o avanço da safra e a estatística do IRGA disponíveis para ver como vamos estar. As lavouras foram limpas, em termos de plantas daninhas, bem adubadas, qualidade de sementes e acreditamos que vamos ter também um bom índice de produtividade. Vários fatores acendem a boa expectativa dos produtores de arroz para este ano, especialmente o clima favorável no final de 2020 e início de 2021, que contribuiu bastante para que a atual colheita não fique atrás da anterior. As radiações solares, em torno de 20 dias, assim, direto, sem chuva, e as plantas, as lavouras com água disponível e boa radiação solar, então tiveram um bom desenvolvimento. Também é esperada queda no preço do grão, até porque as exportações em 2021 devem acontecer em ritmo menor, contribuindo com o estoque disponível para o mercado local. Nestes 12 meses de pandemia, o arroz ficou quase 70% mais caro, segundo dados divulgados pelo IBGE. O governo federal até tentou frear a alta, com isenção de impostos para a importação do produto, mas a medida não surtiu efeito. Apesar da safra do arroz 2020 e 2021 ser 2,2% menor, a produção total de todos os grãos e cereais do país deve atingir volume recorde, 4,4% superior à do ano passado. Números apresentados pelo CPEA, o Centro de Pesquisas Econômicas, mostram que a saca de 50 quilos do cereal foi negociada no mês de fevereiro, em média, a R$ 85,04, baixa de 2,16% se comparada com o mês de janeiro. Mesmo com produção menor, a expectativa dos produtores para 2020 está em alta. Não fechamos ainda o balanço de todas as nossas entidades, mas com certeza vai ter uma grande produtividade esse ano. A decisão do governo de suspender o imposto de importação para o milho e a soja foi a alternativa encontrada para amenizar a alta de preços de alguns produtos no mercado interno. Até o fim de dezembro deste ano, a quantidade de milho, óleo ou farelo de soja que for importada para o Brasil não terá taxa. A decisão do Comitê Executivo de Gestão e da Câmara de Comércio Exterior é para ajudar no equilíbrio dos preços internos. No ano passado, a mesma determinação foi estabelecida para os produtos, porém as cotações internacionais tiveram um comportamento de alta, pressionando ainda mais os valores nacionais. A suspensão da taxa é viável, mas outras condições econômicas fazem o preço subir. Essa é uma maneira apenas de amenizar o cenário de baixos estoques e preços elevados, que devem continuar em alta pela desvalorização do real e elevadas cotações internacionais. Os grãos são a principal matéria-prima para a ração de proteínas animais. Alimento para aves, suínos, gado de corte e de leite. Este produtor de ovos conta que os valores mudaram muito neste ano. O milho, no ano passado, nesse mesmo período, estava custando R$ 37,00 a saca de milho. E este ano já tem uma negociação a R$ 105,00 a saca de milho. Esse cenário, além de tudo, ele é reforçado pela perspectiva de quebra da safra para a temporada 2021, devido ao atraso do plantio e também pela escassez de chuvas que já estão nos mapas para os próximos 15 dias. A pandemia também contribuiu para restringir os canais de distribuição da mercadoria. Houve uma redução, de certa forma, do consumo do ovo, fazendo com que o ovo não subisse a um preço, a um patamar que possa pagar os nossos custos. O preço do ovo e da carne, por exemplo, representa alguns dos itens que podem sofrer alteração a partir do valor dos grãos. E quem fornece esses produtos para o mercado acredita que a diminuição dos impostos pode ajudar, mas ainda não é suficiente para conter a alta. Porque o milho está subindo em dólar em outros nos Estados Unidos. Como ele está subindo em dólar, Então, aqui também provavelmente vai estar subindo. Mas sempre há uma alternativa para alinhar os custos. Buscar uma melhor adequação na produção versus distribuição. Não deixar com que sobre muito produto no mercado. O cenário imposto pela pandemia afeta os pequenos agricultores de várias regiões do país. O socorro dessas famílias tem sido a antecipação do pagamento do Programa Garantia Safra. O recurso oriundo do Programa Garantia Safra, o seguro, tem nos ajudado muito, porque com as percas da seca prolongada ao longo dos anos, tem nos ajudado muito a arcar com os prejuízos e para comprar os insumos o que for necessário para nos cuidarmos da lavoura. É a segunda vez que o seu José, agricultor de Montes Claros, interior de Minas Gerais, recebe o benefício Garantia Safra. Para ele, continuar plantando tem um desafio. O benefício é um bom incentivo. Muitos agricultores familiares têm pensado em parar de plantar, mas por causa do incentivo do Programa Garantia Safra, muitos ainda mantêm a tradição e continuam plantando, que é o importante para a nossa sobrevivência. O projeto Garantia Safra foi criado para oferecer segurança alimentar de agricultores em regiões sujeitas à perda de safra por estiagem ou enchente. Por causa da pandemia, o programa está sendo executado mesmo durante a safra. Eu quero dizer que quando nós conquistamos, através do Plano Safra, Garantia Safra, e todos os elementos que pudessem ajudar o agricultor na pesquisa, na assistência técnica, a nossa orientação foi para que o agricultor fosse beneficiado. O pagamento é realizado em parcela única de R$ 850. Tem direito ao benefício agricultores com renda de até um salário mínimo e meio. Os agricultores precisam ter DAP ativa, que é a Declaração de Aptidão ao Pronaf. Eles precisam ter uma área de plantio de 0,6 até 5 hectares. Então é uma média de 6 mil metros quadrados até 50 mil metros quadrados de área plantada. O plantio é de feijão, de milho, de arroz, de algodão e de mandioca. E eles não podem, nessa família, ela tem que ter até um salário e meio de renda familiar. Para os que ainda não receberam benefício, Seu José Orienta. Lembrando que os cadastros do programa Garantia Safra é feito nas associações, sempre no final do ano. E lembrando que quem tem direito são os agricultores familiares que têm a DAP do Grupo B. E depois do intervalo, vamos falar do período de estiagem e dos jovens no campo. É rapidinho e a gente já volta. A participação do jovem no campo é uma tendência cada vez mais forte no Brasil. No estado de Santa Catarina, a juventude tem uma formação específica para dar continuidade ao trabalho da família. A vida longe da propriedade da família que mora no interior não é uma opção para o jovem de 21 anos. A nossa propriedade é uma URT de pecuária de leite. Trabalhamos exclusivamente com leite. É o nosso ganha-pão da propriedade. A atividade se intensificou graças à formação que recebeu em 2019 por meio do curso Ação Jovem Rural. Então, através desse curso que disponibiliza um recurso, eu tive a oportunidade de aplicar na propriedade. Naquela época foi de muita importância. Acabei usando em manejo com as terneiras e implantações de algumas outras instalações. A formação é oferecida pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina. O conteúdo é para que o jovem permaneça com mais qualidade de vida no campo. No âmbito ambiental, gerencial, tecnológico e econômico, é melhor preparando esse jovem para atuar na sua atividade, dentro das suas propriedades. O público-alvo são pessoas de 18 a 29 anos que atuam em atividades da agricultura, pesca ou maricultura. Os resultados, ao longo de oito anos, são positivos. jovens frente aos sindicatos, às cooperativas, na presidência de colônia de pesca, na organização dos pescadores. Nem mesmo a pandemia afastou o jovem da formação. A tecnologia tem sido uma forma fundamental de levar o conhecimento ao campo. Essa, aliás, é uma maneira de manter a assistência de forma intensificada e de facilitar a vida do profissional nesse ambiente. Tem muito conteúdo interessante, através de cursos, palestras, várias outras formas de acesso. Pode ser uma inovação para a propriedade, uma melhoria para a atividade dele. Então, é um elemento importante. Outro aspecto relevante é a proximidade da família. O trabalho do William vem de três gerações e os pais se orgulham da decisão do filho. Eu acho importante que o William fique para continuar o nosso trabalho. Como tem um jovem na propriedade, traz coisas novas, ideias novas e sempre uma ideia diferente, que traz uma expectativa de vida, uma coisa bem melhor para a gente se viver. Para a vida que amadurece no campo, o trabalho é mais uma forma de cultivar as raízes e seguir, sim, o sonho profissional. Corre nas nossas veias. É algo que a nossa família gosta de fazer, que acaba sendo um prato cheio para nós jovens que querem ficar no campo. O serviço de entrega, também conhecido por delivery, tem sido a principal saída encontrada por empresas e comércios para diminuir os impactos causados pela pandemia. No norte de Minas Gerais, os agricultores também aderiram a essa forma de entrega. Dona Maria Hilda é agricultora familiar. Antes da pandemia, para vender todos os produtos em um dia levava muito tempo. E isso quando vendia. Há um ano, tudo ficou mais fácil. Você tem uma coisa com excesso, você põe no grupo, o povo pede, você já leva para vender na rua para os que não pediu e para vender para os que pedem, que estão no grupo. Dona Maria Hilda não foi a única a ter a vida transformada na pandemia por causa da tecnologia. Outros 30 agricultores da cidade de Santa Fé de Minas, no norte do estado, foram beneficiados depois que a Emater criou um grupo em um aplicativo de mensagens. por onde são vendidos produtos de agricultura familiar. E tem de tudo, viu? Frutas, produtos caseiros, ovos caipiras, temperos, queijo, rapadura e até animais. É só pedir que o produtor entrega em casa. Antigamente, o que a pessoa fazia? Ela ia de porta em porta ou parava no local para poder as pessoas chegarem e comprar. Agora não. Ela posta na zona rural o frango, o ovo, o requeijão, o queijo, a farinha. Aqueles que manifestarem no grupo que está interessado, ela já sai da propriedade dela com o produto todo em vendido. A iniciativa deu tão certo que o grupo está com a capacidade máxima. São 256 pessoas entre produtores e consumidores. Em um ano, foram mais de R$ 210 mil em vendas. É que a população da cidade também abraçou a iniciativa. A facilidade para vender os produtos e para adquirir os produtos foi muito grande. Tudo que eu preciso falar é uma manteiga de leite, uma rapadura, um tapete, milho verde e muitos produtos que tem no estatal virtual. Além disso, descobriram as riquezas plantadas por lá. Hoje eu posso comprar no conforto da minha residência, no conforto da minha casa e eu recebo produtos de primeira qualidade e produtos que às vezes a gente até não tinha conhecimento que tinha a comercialização aqui no nosso município, como por exemplo os frutos do Cerrado que hoje eu compro a polpa deles. São 12 meses de tranquilidade e certeza de que a volta para casa sempre será com o carrinho vazio. Várias vezes eu voltei com o produto, outras vezes eu distribuía para alguém porque não achava quem comprava. Hoje eu estou sentindo uma grande melhora com isso porque só um exemplo, ainda ontem à noite e meia que eu moro lá no rural a 30 quilômetros daqui, ontem à noite eu anunciei que ia trazer uns produtos hoje, antes de eu sair lá do local do sinal já tinha pessoas fazendo encomenda que hoje eu já sabia onde que eu ia entregar. Por isso o sentimento é de gratidão e esperança de quem encontrou na tecnologia uma maneira de mostrar seu trabalho. O consumo de produtos orgânicos segue crescendo no Brasil. Somente no ano passado o setor de produtos saudáveis injetou quase 6 bilhões de reais na economia nacional. Marinaldo produz orgânicos na Serra da Mantiqueira no sul de Minas Gerais há mais de 11 anos. Tem uma clientela que não abre mão dos produtos fresquinhos. O agricultor viu a procura pelos produtos aumentar desde o início da pandemia. Mas um dos motivos que explicam o crescimento do setor em 2020. Em torno de 70% o crescimento nesses 10, 11 meses porque a gente imagina que as pessoas querem se alimentar melhor, querem aumentar sua imunidade, sua condição de saúde. Então é um aumento consistente durante todos esses meses que não diminuiu. Faz muito tempo que Lúcia consome produtos orgânicos. Começou apenas por curiosidade, mas logo percebeu que seria a melhor opção para a saúde dela e da família. No começo foi assim, entrando numa onda que era legal, os produtos eram muito caros, então eu comprava na medida do possível. Depois eu fui vendo que era bem interessante, fui lendo a respeito. Mesmo com o cenário de pandemia, o ramo de produtos orgânicos cresceu cerca de 30% no ano passado em comparação com 2019. Segundo a associação que representa o setor, para este ano, mesmo com a economia instável, o crescimento deve alcançar os 10%. Para Organes, a associação de promoção dos orgânicos no Brasil, o crescimento no país é relevante, mas ainda pequeno quando comparado com o resto do mundo. Porque a nossa base ainda é pequena, só para fazer um comparativo, o mercado mundial de orgânicos gira em torno de 110 bilhões de dólares e o Brasil está em 1% disso. Já Lúcia, que começou apenas como adepta da alimentação saudável, logo percebeu que precisava compartilhar a experiência também com outras pessoas. Se para mim orgânico é saúde, é legal, para as pessoas que consomem as minhas mametas é obrigatório. Somente no ano passado, o Ministério da Agricultura teve aumento de 5% no cadastro de unidades produtivas. O registro é necessário quando o agricultor passa a cultivar apenas os orgânicos. O destaque foi para a região nordeste, que cresceu 36,5% nesta modalidade de produção. O consumidor começou a enxergar no orgânico um valor para fortalecer a sua resistência, a sua imunidade e aqueles que sempre tiveram condições de pagar pelo orgânico e sempre criticaram o seu preço começaram a entender o seu valor e a disposição de poder pagar pelo orgânico. O consumidor já percebeu que os ovos estão mais caros. A alternativa mais em conta que a carne também sofre com a alta do dólar. O bolo confeitado à venda mistura a soma de todos os custos de produção. Reajustando os valores. Agora, começo de ano eu já avisei todos que eu tive que reajustar de novo porque já subiu mais um pouquinho de novo. Há sete anos no mercado até o ovo tem pesado mais nessa massa e olha que são cerca de 360 em média toda semana. Muitas coisas que eu faço caiu um pouco a venda por causa que como eu utilizo bastante ovos deu uma caída na venda mas aí os clientes estão conversando é que a gente vai se entendendo e vai tentando normalizar as coisas porque tudo subiu. No início de fevereiro a proteína estava mais cara. Três fatores então relacionados. Primeiro o aumento nos custos relacionados à ação embalagem e impostos. É na hora da compra que o consumidor percebe o aumento e muitas vezes não entende o porquê está tão caro. Uma explicação simples é que a galinha se alimenta em dólar mas na hora de botar é em real. O milho a faca de milho de 60 quilos foi de 40 foi para 95 o milho é pós ele corresponde praticamente a 80% do custo do macaco de ovo. Que são cotados em dólar. Tudo em dólar. Tudo em dólar. Nessa granja são 600 mil unidades de ovos por dia. A produção continua em alta mas esbarra nos custos. A China novamente está pegando tudo da gente então o custo foi lá para cima aumentou mais de 100%. O preço maior do produto vem no momento de aumento da demanda. Muitos consumidores trocaram proteínas de maior valor agregado pelos ovos. Aumento de demanda com a produção não acompanhando causa também aumento de preços. Aumento e às vezes falta de ovo. Já fiquei sem eu tive que correr pegar num lugar no outro picadinho. a tendência para os próximos meses não é animadora. Completamente enviado o que eu vi hoje. Tem muita gente saindo do mercado infelizmente reduzindo e outra vez quem vai levar isso vai ser o que eu vi não. Não se vislumbra no curto prazo uma redução no preço dos ovos. No entanto a proteína ainda é a opção mais barata além de ser item importante para adoçar a vida. Sem ovo não tem como ficar. Não tem como senão não dá. Não tem produção não tem bolo. No início do ano o consumo da carne bovina diminuiu por causa do alto preço que continua lá em cima e não só os custos de produção que afetam o mercado mas também as exportações e as condições climáticas. Quando o assunto é produção rural o clima é um fator determinante para o trabalho. Na pecuária não é diferente desde o ano passado as condições naturais tem influenciado no sustento do gado. A gente teve um atraso para o início das chuvas e um prolongamento na verdade da estiagem de seca diminuindo a qualidade e a oferta de forragem no cenário nacional. A influência no pasto fez com que os produtores recorressem a suplementos mas o valor dos concentrados também pesa. as rações sais minerais e outros insumos como vacinas arames tiveram os seus custos muito majorados seus preços muito majorados e hoje custa três vezes mais do que um ano atrás no mínimo duas vezes e meia mais então a realidade é essa hoje da pecuária. Com isso a oferta de animais está mais restrita para o abate. Ficou mais interessante para o pecuarista em segurar essas matrizes para produzir esses viseiros do que abatê-las e isso fez com que nós tivéssemos um aumento considerável no preço da rouba. E as exportações principalmente para a China completam o fenômeno da carne bovina no mercado nacional. Com menos opções do produto o preço subiu. O índice que mede a inflação oficial do país registrou crescimento acumulado de quase 30% de 2020 para 2021 e o poder de compra da população não mudou. O menor poder aquisitivo da população e o maior custo para a aquisição da carne bovina foi o principal fator e o principal motivo para que diminuísse o consumo per capita de carne bovina. Apesar da menor oferta o Brasil permanece com destaque na produção como um dos maiores mercados de carne bovina do mundo consegue atender a demanda interna. quem tem atividade como sustento segue buscando adaptações para manter o negócio. Então esse ano o que eu fiz? Diminuiu um pouco o rebanho a intensidade de pasteiro de gado no pasto para depender menos de ração adubei as pastagens e para tentar equilibrar o custo da rouba produzida. A expectativa é superar o ciclo da alta valorização zelando ainda mais pela produção nacional. O Brasil ainda continua com as exportações bem aquecidas e a produção de carne bovina brasileira esse ano. A tendência e as expectativas é de ter uma produção maior. Essa época é um desafio para os produtores por causa da estiagem prolongada que vai até o final de agosto. A diminuição de pastos em condições de alimentar o gado dificulta a vida dos pecuaristas. No Brasil o clima é predominantemente tropical. A produção pecuária do país depende das gramíneas tropicais para a alimentação dos animais. Neste período de seca a pecuária se depara com grandes desafios. Normalmente o produtor tem escassez de pastagens escassez de volumosos para atender os animais por isso que nós temos que reforçar o plantio e a produção no verão onde nós temos uma produção maior. Na fazenda do Seu José a preparação para o período de estiagem começa meses antes. Se o fazendeiro se o agro se o pecuarista não se preparar os animais ficam sem ter o que comer e ficando sem ter o que comer a produção realmente cai. A nutrição adequada é um dos pontos necessários para a produção pecuária seja no segmento leiteiro ou no de corte. A seca não proporciona condições favoráveis para o pasto alimentar o gado em grande proporção. A orientação aos pecuaristas é buscar outras alternativas adotar novas técnicas de forma a acompanhar os avanços do mercado e manter a qualidade do tratamento dos animais. Uma saída é começar a armazenar silagem para o gado meses antes da estiagem. A silagem é um processo que garante o armazenamento prolongado da forragem além de manter a qualidade nutricional necessária para a manutenção do gado. Com uma boa silagem você passa toda a estiagem mantendo um bom nível de produção e tentar trabalhar com o nutricionista para fazer as dietas mais econômicas e mais adequadas. Os principais alimentos utilizados nessa época são a silagem de milho que normalmente é dado para um gado de melhor produção a silagem de capim cana-de-açúcar e as capineiras que acabam normalmente nessa época estão velhas e com o valor nutricional baixo. No oeste do estado de São Paulo a estiagem chegou mais cedo. Se reinventar e precaver é a melhor opção para não parar com a produção. Com isso a gente consegue passar esses quatro, cinco, seis meses e depois voltando às chuvas a gente volta a ter pastagem e volta a ter ração no coxo. Muita gente acha difícil encontrar endereços na roça mas numa cidade paulista esse não é mais problema você vai saber como daqui a pouquinho logo depois do intervalo. E tu em São Paulo é a primeira cidade do Brasil a ter endereços digitais em todo o seu território. A proposta é favorecer as atividades do campo e o acesso a serviços públicos. Vamos conhecer mais dessa novidade. A identificação digital é promessa de melhoria para a vida no campo. Para começar o recurso vai facilitar a atividade rural principalmente o agronegócio. Seu endereço o residente da zona rural não podia abrir um frediário na cidade era muito difícil de conseguir receber os produtos que comprava os insumos que comprava e muitas vezes uma dificuldade muito grande na logística de distribuição dos alimentos produzidos. Capacitação financiamento fomento e compras por exemplo a merenda escolar uma parte considerável da merenda escolar tem que ser adquirida da agricultura familiar se a gente não tem isso mapeado porque são agricultores muito pequenos a gente acaba comprando de outras cidades. Também significa mais acesso a políticas públicas locais como saúde e segurança. É que o proprietário rural vai poder ser encontrado pela defesa civil por uma ambulância pela polícia mas também pelo correio. A iniciativa Rotas Rurais promovida no estado de São Paulo iniciou o mapeamento de 1.285 propriedades de Itu no interior paulista. A cidade se tornou a primeira do país a ter 100% de endereços digitais em sua área rural. O projeto tem um ano e meio de pesquisa já realizada no sistema foi desenvolvido pelo Instituto de Economia Agrícola e é uma parceria com a empresa Google que a gente utiliza uma tecnologia chamada Plus Code do Google para endereçamento. Funciona como uma busca comum nos sites de localização. A plataforma identifica o destino assim como é feito nos endereços urbanos. A expectativa é que o projeto piloto seja uma realidade em 350 mil estabelecimentos agrícolas em todo o estado. Nos próximos meses esse projeto que foi feito como piloto em Itu vai se expandir para 250 cidades. Ainda em 2021 essa é a expectativa do governo do estado. E em 2022 o Rotas Rurais vai chegar em todos os municípios do estado. Um dos pilares do projeto é registrar imagens das estradas rurais para oferecer informações mais precisas do trajeto. Para os produtores a expectativa é utilizar a tecnologia para aprimorar o negócio. Comercialmente vai ser muito bom nós vamos ter como as pessoas nos acharem aqui no sítio. Normalmente na zona rural as pessoas têm dificuldade de encontrar. Nós temos que dar ponta de referência de ver que essa pessoa não acha e tendo esse CEP acho que vai ser direto. Muito importante você estar dentro do mapa vamos chamar assim de tal forma que você tenha facilmente acesso à localização da propriedade. A gente fala agora das ações do Código Florestal que garante benefícios aos proprietários rurais. O trabalho de regularização ambiental ganha força no estado de São Paulo. A regularização ambiental é dever dos donos de imóveis rurais no Brasil. O trabalho vai desde o cadastro das propriedades à regularização das áreas de preservação permanente como nascentes margens de rios tocos de morros além do cuidado com a vegetação nativa. Após acordo firmado no mês passado com o Serviço Florestal Brasileiro o estado de São Paulo planeja maior facilidade para a regularização. O programa agrolegal lançado em 2020 vai contribuir com essa meta. Que seja um processo que facilite aos produtores rurais a adesão e a cumprir todos os procedimentos ali exigidos pelo Código Florestal pela lei estadual enfim e que isso possa ser feito de maneira célere segura e segura por todos os proprietários e possuidores de imóveis rurais do estado. O zelo com os recursos naturais garante benefício direto à produção agropecuária implica em reconhecimento sustentável do que é oferecido ao consumidor e melhores condições de investimento e para o produtor de pequeno porte a manutenção das áreas produtivas tem uma importância ainda maior. Se eles não conseguem dar continuidade a áreas que eles tinham aí o uso já consolidado muitas vezes inviabiliza até a produção daquele imóvel Muitos profissionais já receberam capacitação para auxiliar no cadastro de imóveis no estado paulista o sistema já conta com mais de 300 inscrições Esses cadastros precisarão agora ser analisados e aí esses proprietários vão fazer a sua adesão ao programa de regularização ambiental A expectativa é que o sistema esteja liberado ainda no primeiro semestre deste ano Os proprietários rurais esperam pela oportunidade A proteção do meio ambiente é um ato de amor então com esse espírito que a gente procura levar esse legado ambiental de proteção dessa área de grande beleza cênica e de belos atrativos naturais para que as futuras gerações possam contemplar como nós contemplamos A colheita da uva no Rio Grande do Sul animou os produtores O setor comemora a boa safra No ano passado o destaque foi a qualidade e neste ciclo soma-se a quantidade Esta é uma cena que se repete todo ano na família do César A propriedade aqui vem ainda do avô passou a geração do pai passou agora a minha geração então eu desde criança me criei conhecendo esses parreirais e levando a uva como o carro-chefe da nossa produção na nossa propriedade A propriedade em Nova Pádua no Rio Grande do Sul está em pleno período de safra Temos ainda essas variedades como a Isabel a Bordeaux e a Niagra são as variedades mais expressivas aqui na nossa região A Serra Gaúcha responde por 90% da produção no estado que por sua vez colhe quase 19 mil quilos por hectare O Rio Grande do Sul é o maior produtor de uva do país A expectativa para 2021 é de uma safra 9% maior do que no ano passado o que deve ultrapassar 800 mil toneladas Desde o inverno nós tínhamos condições climáticas muito boas aqui na Serra Gaúcha com um acúmulo grande de horas de frio qualidade desse frio muito bom também ou seja ausente de picos do calor nos meses principais de inverno Quantidade e manejo correto contribuíram para a boa colheita A gente teve que fazer a poda a mesma coisa a gente teve que fazer os tratos culturais Não só os viticultores mas com toda a cadeia vitivinícola e também os consumidores finais que vão receber um produto de qualidade superior A pandemia trouxe alguns imprevistos mas nada que afetasse a produção De repente a falta de algum insumo ou outra alguma coisa na falta de entrega ou agora também na hora do recebimento das cantinas a gente tem que observar uma entrega horários agendamento então praticamente a pandemia ela deu alguma coisa mas não foi assim afetar drasticamente a nossa cultura da uva O Brasil tem vinhedos do extremo sul do país até regiões próximas ao Equador São 78 mil hectares de cultivo de uva o que gera um milhão e meio de toneladas por ano Nossa equipe de reportagem foi até uma fazenda em São José dos Campos no Vale do Paraíba São Paulo para mostrar o trabalho de seleção genética de animais para a produção do leite A2 e seus derivados Nesta fazenda a seleção genética dos animais já tem quase 60 anos mas para a produção do leite A2 é mais recente pouco mais de 10 Um médico nutrólogo precisava indicar o alimento aos pacientes Foi aí que Eduardo viu no rebanho da fazenda em Caçapava no interior de São Paulo a possibilidade de oferecer um produto que contribuiria com a saúde das pessoas Nós então começamos a pesquisar estudar isso começamos a divulgar também essa questão já que a gente trabalhava e trabalha já há 58 anos com uma raça zebuína e os zebuínos são os animais que não sofreram nessa mutação genética A mutação genética que Eduardo fala aconteceu no rebanho segundo estudos há milhares de anos Os animais daqui são da raça Gir e quase a totalidade desta linhagem tem o gene A2A2 mas para identificar qual a genética de cada animal é preciso exame específico no rebanho Que é feito em laboratório credenciado e que saiu o laudo que o animal é A2A2 ou é A1A1 ou é heterozigoto A2A1 Então no caso que a gente certificou a fazenda só produção de animais produção de leite de animais A2A2 ou seja 100% desses animais produzem leite com beta-gazeína A2 O A2 ele pode trazer muitos benefícios para a saúde da pessoa do indivíduo a pessoa tem uma melhor qualidade intestinal hábitos intestinais melhores pessoas que tem constipação a famosa prisão de ventre pode ter benefício com o leite A2 No rebanho da fazenda 58 vacas estão em lactação o que gera produção em torno de 600 litros de leite por dia Para o pecuarista o produto ainda não tem comercialização viável por questões logísticas então surgiu a necessidade de disponibilizá-lo ao consumidor por meio dos derivados uma forma de fazer com que o lácteo se mantenha por mais tempo é quando entra o trabalho da Camila e para isto ela foi longe fora do Brasil se especializou na produção de queijos especiais e deu certo a maioria deles já é premiada aqui no país e mundo afora o nosso produto ele é muito direcionado por nutricionista nutricionista ou endocrinologista médicos de forma geral e aí os médicos eles indicam para os pacientes dele consumirem desses produtos então a gente fez criou aqui produtos básicos a gente considera base de receitas e aí a gente consegue atender eles no dia a dia deles algumas pessoas são alérgicas à proteína do leite nada relacionado à intolerância à lactose mas algum desconforto após a ingestão do produto comum desses que encontramos nas prateleiras dos supermercados a Marina encontrou nos derivados do leite A2 a oportunidade de continuar ingerindo o alimento a psicóloga começou a consumir os derivados do leite especial também por indicação médica ela tentava engravidar havia tempo mas por causa de uma doença inflamatória autoimune a proteína do leite comum do tipo A1 potencializava a inflamação ela sugeriu que eu cortasse o glúten os derivados de leite de vaca porque a maioria que a gente encontra no mercado é A1 e ela até chegou a comentar que se eu encontrasse algum leite tipo A2 eu poderia consumir porque o problema seria a caseína a proteína do leite que é bastante inflamatória então se eu encontrasse um leite A2 eu poderia consumir ela mudou a dieta excluiu alimentos que contribuíam no processo inflamatório e incluiu os derivados do leite A2 não demorou muito e a gravidez aconteceu demorou uns 4, 5 meses mais ou menos desde que eu cortei realmente os derivados de leite de vaca e o glúten enfim até o momento que eu consegui engravidar depois de 4 anos já tentando aos poucos os queijos vão caindo no gosto dos consumidores e lógico eu não poderia deixar de experimentar as delícias comecei pelo queijo serrinha homenagem a serra da mantiqueira que permeia toda a região da fazenda e fui longe o serrinha ele tem 30 dias de maturação é feito de massa prensada e não cozida e ele é um queijo que a gente atende também as pessoas que tem intolerância à lactose o assunto agora é o cacau muita gente não sabe que o fruto que dá origem ao chocolate é de uma árvore originária da Amazônia quem resiste cada um tem o seu preferido nas compras mensais aqui de casa eu sempre compro achocolatado cacau em pó e o chocolate em pó o cacau eu utilizo nas massas de bolo porque eu acho que fica mais gostoso não fica tão doce o chocolate em pó eles eu uso no brigadeiro propriamente dito o chocolate é a forma mais comum e saborosa que a gente conhece do cacau mas esse fruto lá na Amazônia é chamado de ouro negro da floresta isso porque o cacau é originário dessa região mais quente e úmida da terra a fertilidade do solo o clima totalmente apropriado para a cultura do cacau o regime pluviométrico ou seja a chuva que cai abastece o solo e esse solo retém umidade você não precisa irrigar e o fato dele ter diversidade e estar perto do índio ele oferece características intrínsecas a amêndoa de cacau que são muito desejadas pela indústria de acordo com o coordenador da CEPLAC órgão ligado ao ministério da agricultura o cultivo do fruto vem da agricultura familiar são núcleos pequenos é possível manter são núcleos pequenos mas são muitos núcleos aqui no Pará são 200 mil hectares de cacau outro diferencial adotado é o modelo agroflorestal aqui na Amazônia da mesma forma desde 1996 pelo menos aqui no estado do Pará todo o cacau plantado todo o cacau plantado foi para recuperar a área antropizada ou seja a área que estava degradada eram pastos abandonados capoeiras que não tinham utilidade o cacau amazônico aos poucos está se popularizando na dúvida de qual o melhor chocolate do mundo a resposta pode ainda não ter sido encontrada e provavelmente a planta que dará o melhor chocolate está na Amazônia por conta do centro de origem nossa querida Amazônia quanto ainda temos a conhecer mas é preciso preservar e o repórter Canção Nova direto do campo chegou ao fim semana que vem tem mais até lá pessoal tchau